Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje estou super, super entusiasmado. Quer dizer, não é que nos outros eu não estivesse entusiasmado, mas hoje com este smartphone o entusiasmo é de outro nível. Isto porque é o primeiro telefone que eu vou ter na minha mão que tem dois ecrãs. Sim, ouviste bem? Ecrã à frente e atrás e é depois um smartphone incrível com 10 GB de RAM, armazenamento 256, 128, é surpreendente na mesma, Bluetooth 5.0, fingerprint no ecrã, Wi-Fi 5 AC, super rápido, o processador mais rápido da semana passada, enfim, é uma loucura. Por isso, sem mais demoras, vamos lá tirar o do a caixa, vais ficar a saber tudo sobre este Vivo Next. Next é o próximo, é o futuro, ou será que não? Não sabemos. Roda a intro. Curioso, e há aqui agora a abrir e já diz 4 de janeiro de 2019. É um smartphone mesmo, mesmo fresquinho, tem muito de inovação, é uma loucura, até me custa abrir isto. Uau, é sério. Uh, isto é muito sério. Três câmaras atrás. Epa, isto é... não, são só duas. Ah, já sei porquê. Claro, claro que sim. Isto é uma revolução brutal. Eu, de facto, acredito no conceito, mas tenho aqui algumas reservas, que é, se tem ecrã atrás, como é que é de riscar? Pousamos em cima da mesa e o ecrã risca-se, ou não? Cá está ele. Vamos lá tirá-lo aqui da caixa. Brutal. Aqui está, sensor de proximidade e de luz ambiente, que é para ajustar o brilho automaticamente. O leitor de impressões digitais aqui no ecrã também é bom. E cá está, eles dizem para usar um vídeo protetor da própria Vivo, que é a marca deste smartphone, para garantir que o sensor de impressões digitais vai funcionar bem. Já o vamos experimentar, ver se ele é rápido ou não, mas de resto dizer que é um smartphone leve. E agora então, vamos cá tirá-lo do saco. Não, vamos abrir aqui à maneira mais ou menos normal. Pois, e quando estamos a segurar o telefone, também estamos a arriscar o ecrã, a pôr de dadas no ecrã de trás. Vamos lá ver isto tudo. Vamos cá tirar, momento de unboxing. E, e, e... Oh, 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 oh. Isto é tão estranho, olha lá o ecrã aqui atrás. Cá estão as três câmaras e à frente não temos nenhuma câmera. Isto porquê? Porque se quiseres tirar uma selfie, tu vira do smartphone ao contrário e estás a usar a câmera atrás, que é sempre melhor, porque tens um ecrã atrás. Isto é incrível. O conceito é mesmo espetacular. Enquanto o senhor liga, a gavetinha... Uuuuuh, fala-me em premium. Eish! Ei, gaveta prende tudo. Isto não é uma coisa... Olá! Fun Touch OS. Portanto, tive que ter aqui um sistema operativo alterado, o que faz sentido. Portanto, obviamente que é Android, mas tem esta skin da própria, vivo, que é para garantir que quando ativamos o ecrã, traz o desativado da frente e passa a mesma informação, imagino eu. Portanto, o Android não está preparado para isso, porque não foi desenhado assim, não é? Aqui temos que arranjar um adaptadorzinho meio maluco, porque este carregador é muito estranho e deve ser tipo super rápido. Vamos lá ver isto. Ok, tem fast charge, sim senhor. 10 volts, 2.25 amperes. Isto é muito rápido. Obviamente que é por USB-C, nem vale a pena procurar, cá está ele. Aqui temos a ranhura para os dois cartões de rede, porque ele é um dual SIM e não suporta cartões de memória para expandir o armazenamento, o que sinceramente não me choca, porque lá está, 128 GB, eu acho que chega perfeitamente. Depois, aqui em baixo ao lado, temos um altifalante, portanto o som sai só aqui em baixo, em princípio. Não acredito que saia aqui à frente, vamos ver. Aqui por cima temos então o jack para ligares os teus ossos escutadores ou o teu sistema de som mais antigo. Ah, olha ali também um altifalante atrás. Bem, provavelmente é o mesmo e o som sai para os dois lados, é a minha aposta. Então se calhar consegues atender também assim. Que estranho. Aqui atrás tem película já colocada no ecrã e aqui da parte da frente também tem uma película já colocada. Não sei se consegues ver aqui com a inclinação. Depois aqui de lá temos o botão vivo, já vamos ver o que é que ele faz. Oh damn, oh damn. Quando queres ligar o ecrã da frente, clicas aqui, deste lado. Quando queres ligar o ecrã de trás, viras o telefone, carregas o botão deste lado e ele liga deste lado. What? Isto é incrível. Então podemos configurar isto dos lados que queremos? Uau. Bem, deixa-me cá fazer, Vec, porque eu nem sei como é que isto está. Ai, isto é incrível. Tem português de Portugal ou não? Português de Portugal, português do Brasil, ouve lá. Isto é incrível. Distrito? Qual distrito, jovem? Isto não há distrito nenhum. Distrito de Hong Kong? Bem, está bem, não me chateiem. Já agora dizer-te que o ecrã é super AMOLED, tanto à frente como atrás. Ou seja, tem grande qualidade de imagem. A resolução é Full HD Plus à frente, atrás também é Full HD. À frente é de 6.4 polegadas, atrás é de 5.5. Portanto, grandes ecrãs, boas resoluções, boas cores por serem super AMOLED. Poupam bateria quando estão pretos. É simplesmente incrível este smartphone. Eu não sei o que é que eu... Isto é incrível. Isto é extraordinário, vamos lá amassar com isto, mas é. Impressão digital ou face? Também podes desbloquear com o rosto. Ou seja, deste lado desbloqueias com o dedo, deste lado desbloqueias com a face. É, é mesmo engraçado. Ok, adicionar a impressão digital, mas pôr uma passe de 4 dígitos. Obviamente 1, 2, 3, 4, que é assim a mais segura. Qual era o nome da sua escola primária? Sim. Qual era o seu... Não, na minha infância não. Isto é muita piada, não é? É melhor pôr sim também. Sim. Concluir. Registo uma impressão? Muito bem. Ah, ok. Ele é lentinho a registar. Mas isso não me assusta muito, sinceramente, porque já o Huawei Mate 20 Pro também era lentito. Sim, jovem, eu vou mudar o ângulo, não te preocupes. Como estás aqui a ver, ele quer registar zonas diferentes do teu dedo. Tens que ir mudando o dedo de sítio, virando, inclinando, fazendo o pino. Registado com sucesso, já está, nem foi preciso tudo. Eu nem ia fazer os toquezinhos todos e ficou. Tá, nice, nice, vamos embora. Ignorar, não vamos nada aqui pôr a minha face que eu não gosto dessas coisas. Atualização inteligente, não. Parabéns! Parabéns! O seu telefone foi configurado. Este deu-se o primeiro review do Andertuga, não é? Que ele podia dizer, parabéns! Bom, interruptor de um toque. Olha lá para isto. Isto é só ecrã. Isto não dá para bater. Não dá para bater. Isto é um record impressionante. Lindo! Não, isto é muita publicidade. Android 9, nice, 10 gigas de RAM. Estás a ver, bem? Olha este absurdo. Vai correr tudo o que tu quiseres. É mesmo impressionante. O que é que nós temos aqui mais? Querido, ah estava ali a atualização do sistema. Vamos lá. Transferir e instalar já. Nova versão. Ganda vivo. Agora, queremos ver aí a câmera. Função, beleza? Ignorar, ignorar. Eu não quero ser belo. Eu quero ser só o monstro. A bela fica para uma bela. É isto. Estou-me aqui a ver em muitas câmaras ao mesmo tempo. Isto é muito embaralhado. Ainda pá, mas isto é incrível. Três câmaras e tão boas. Isto, estou, estou. Cagaste os ramos. É muito bom isto. Isto é grande ideia. Carrega aqui e não faz nada. Porque tem que pôr o dedo para desbloquear. Então, desliguei. E agora, este aqui liga este ecrã. Então, mas espera lá. Porque é que clicando aqui... Se te ligares do lado certo, ele simplesmente vira e não te pede o código. Isto é tão bom. Ah, e mantém a aplicação aberta que tinhas naquele ecrã. Portanto, ele não vai pôr a mesma aplicação no outro ecrã. Não. É mesmo. Portanto, aqui se quiseres ter sempre a câmera aberta, dá jeito. Lice. E aí, amigas, isto é muito bom. Tipo, para gravar selfies e não sei o quê. Ah, a Diana na live da Vorta. Ela até me perguntou qual era a melhor câmera para lives selfies. Vamos falar das câmaras ou compará-las. É um assunto que a mim me interessa particularmente. Porque eu trabalho só com smartphones. Se cabe tudo com smartphones e neste momento preciso comprar um. E ando mesmo, mesmo a tentar perceber qual é que eu devo comprar. É esta. Porque esta câmera é muito boa. É melhor que uma câmera frontal. Mas isto é brutal, vou-lhe dizer. Agora, 4K. Olha o que é gravar-se um vídeo selfie com 4K e com estabilizador óptico. É incrível. Ele tem, não tem? Tem, que eles diziam que tem. No site diziam que tinha. Olha ali. Está ali uma coisa escrita. Eu não consigo chegar lá. Olha ali. Selfie gira com AR. Ah, cá está. É tão Ekoisex autocolantes. É tão Hello Kitty, não é? Ah, isto é tão perigoso. Já vou levar um meme. Tiago fica gato. Miau. Isto é muito mau. Mas pronto. Para aqueles de vocês que quiserem. É mais aquelas de vocês. Porque agora não estou a ver rapazes a usarem isto. Hot. Mai. Vamos embora daqui. Leva bônus. Olha que giro instalar isto tudo. Isto é mesmo engraçado. E depois, garantir aqui um grande desempenho com o Snapdragon 855, que era o mais rápido até há pouco tempo. Agora já não é porque já saiu o 855 no novo Xiaomi Mi 9. O link na descrição. E se não viste o vídeo, recomendo-te a ver. Isto tem muita coisa nova. Este aqui então não pode ter o wireless charging. Porque é só ecrãs, não é? Isto não dá. A capa. Meus amigos. Ah, era a ideia que eu tinha. Olha, aqui está o cabo USB-C. Ok? E cá está. A capa era mesmo aquilo que só podia ser. Capa que protege à volta e que lhe dá um bocadinho mais de altura. Vamos lá ver. Estás a ver? O ecrã. É lá. Isto dói a entrar. Quer dizer que também não vai ser fácil sair. Isto é muito bom. Ora bem. Emissões digitais. Muito rápido. Lice. Boa. Este fone é muito original. E um telefone com dois ecrãs. Minha tua parva. Ok. Então seja assim. Já não estou nada preocupado com o ecrã atrás. Porque esta borrachinha dá-lhe mais altura. E portanto o ecrã já não toca no chão. Boa. Gosto. Estou convencido. Já não digo mais nada. E a capa é mesmo robusta. Olha ali a espessura da capa. Isto é mesmo. Eles querem garantir que os ecrãs não se partem. Isto é brutal. E pronto. O que é que eu posso dizer? Procedor super rápido. Muita RAM. Android 9. Tem atualizações por isso. Eu vou acreditar que isto vai continuar a manter-se assim fluido. Bateria de 3500 mAh. Em princípio também vai durar bastante. Porque repara. Sendo ecrã super AMOLED. Vai conseguir permitir ajudar. Conseguir permitir ajudar. Isto está muito confuso. Vai ajudar a poupar alguma bateria. O processador 845 da Snapdragon. Também é eficiente. Isto estava a ver que nunca mais ia. Mas pronto. Basicamente. É isto. Achas que é um desperdício ter dois ecrãs num smartphone? Achas que faz sentido esta solução? Achas que isto é o futuro? Eu vou-te ser sincero. Gosto muito de ter aqui estas câmeras. E usá-las como selfie. Acho que faz muito sentido. Se não for demasiado caro de ter dois ecrãs. Vejo potencial nisto. Perde-se o wireless charging. No entanto. Já começa a haver o wireless charging. Que dá para uma distância mais longa. Portanto. Talvez eles consigam meter o receptor lá dentro. E depois eu vi um que dá até 4 cm. Acho eu. De distância. Portanto. Dá para carregar. Tipo. Por baixo de uma mesa. Tipo. Dá perfeitamente. Então. Não sei. Mas queria mesmo saber nos comentários. A tua opinião. Se achas que isto é o futuro. Se isto tem lógica. Eu vou-te ser sincero. Eu não vejo porque não. Acho que isto tem sentido. Mas enfim. Diz-me tu nos comentários. Já sabes. Se quiseres ver uma review deste smartphone mais em detalhe. Diz-me também nos comentários. Se muitos quiserem. Eu trago. Se não. Muitos mais smartphones estão para vir. Porque como tens visto. Tenho trazido aqui muitos. Não te falei. Mas traz aqui uns fones. Com um fio. Pronto. Isso para mim. Nex. Aqui acabei por nem ver os papéis. Mas cá tens. 12 megapixels mais 2. E uma câmera 3D. Que é exatamente para ajudar naqueles efeitos especiais. De meter aqui mais um AR. E etc. Muito bom. Já vai preparado para o futuro. Enfim. Achei muito interessante este conceito. Por isso. Diz-me nos comentários o que é que tu achas. Não quero alongar mais. Link na descrição. Para veres as características. E o preço mais atualizado. Com o método de envio. Para não parar na alfândega. E já sabes. Se gostaste deste vídeo. Não te esqueças de deixar um like. E se adoraste. Então se inscreve. Para não perderes os próximos vídeos. E por hoje é tudo. Muito obrigado. E. Até o próximo vídeo.